Agora a culinária essa semana, o ingrediente em destaque no prato feito é a couve-flor. Pois é, o Fernando Kassab conta um pouco do que esse alimento tem de bom e traz uma dica de receita bem gostosa. Olha a couve-flor aqui, diretamente no pé, em plena lavoura da couve-flor, na cidade de Tuiuti, área de cobertura da IPTB Campinasão. É uma coisa bonita da gente ver. Você vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre a couve-flor a partir de agora. Hortaliça do tipo inflorescente, isso é, formada por um conjunto de flores. Ela é rica em minerais como o cálcio e o fósforo e tem alta concentração de vitamina C. Como é livre de gorduras e tem baixos teores de sódio e também de calorias, ela está sempre presente na lista de quem segue dietas saudáveis. Para preparar a nossa frigideira de couve-flor, você vai precisar de 1 litro de leite, uma couve-flor cortada em pequenos buquês, sal a gosto, cheiro verde, 100 gramas de queijo parmesão de boa qualidade ralado e 2 xícaras de chá e meia de farinha de milho amarela. Começa a receita colocando numa frigideira o leite todo de uma vez. A receita chama frigideira em homenagem às frigideiras do Nordeste Brasileiro. Vocês estão vendo aqui na minha mão a couve-flor. Olha o que eu fiz. Primeiro cortei ela em buquês pequenininhos, depois eu lavei, escorri e passei por um tecido de cozinha para ele ficar bem sequinho. Leite fervendo, couve-flor já cozido, é importante que ela fique al dente. A nata também é importante e fica muito saborosa na receita. Então, passa os buquês da couve-flor para uma vasilha, mantenha o leite no fogo. Olha a cor que a couve-flor vai ganhando, ela fica mais amarelinha e é uma maneira também que você tem de não deixar o aroma tomar conta da casa. Tempera o leite com um pouquinho de sal. Com o leite voltando a ferver, você vai soltar a farinha de milho em flocos bem devagar sobre o leite. É importante que ela vá ganhando uma textura de mingau mais firme, mas que vai cozinhando ao mesmo tempo. Salsa e cebolinha a gosto, o queijo parmesão, mistura e por último a couve-flor cozida separadinha em buquês. Ajeita com a colher, fogo baixo. Você vai guardar um pouquinho de parmesão para colocar antes de apagar o fogo sobre a sua frigideira de couve-flor. Mais um pouquinho de salsa e cebolinha na hora de encerrar e aí é só servir. Sexta-feira nós estamos de volta direto de Tu e o Ti. Campos de couve-flor é a nossa receita que você não vai perder. Um abraço e até lá.